Se você for a Dubai, esse é um passeio obrigatório. O Oriente Médio é conhecido pelos seus mercados populares. E Dubai não podia ser diferente. Lá você encontra o Gold Suki e o Spice Suki. O Gold Suki é o maior mercado de ouro do mundo. Lá você encontra peças super diferentes, inusitadas, em ouro. Como esse vestidinho aí, super básico, que eu mega usaria no Carnaval do Rio de Janeiro. Gente, é muita coisa de ouro. Inchalá, lá é um espaço onde você se conecta mais com a cultura local. Se você é do Brasil, se você é da América Latina, você é a Shakira. Tá bom? Quem é a Anitta? Lá também é legal pra você conhecer alguns docinhos. E eu fiquei super feliz de conhecer o famoso sorvete turco. Que eu achei uma delícia. É bem diferente do sorvete tradicional. Vale a pena experimentar. Lá também é bom pra você comprar presentes. Eu fiquei totalmente obcecada por esses pratos. Uns são da Turquia, outros do Irã. Essas luminárias também são incríveis. Tem camelos, bolsas, perfumes.